Muitas pessoas estão descontentes com o seu trabalho, se sentem escravos do seu emprego, não são felizes. A nossa vida passa muito rápido, mas você pode sair da sua zona de conforto e ter uma nova oportunidade na sua vida. Você pode iniciar hoje mesmo um curso de eletricista e trabalhar por conta própria, ser o seu próprio patrão, fazer o seu horário, fechar os seus orçamentos, bater as suas próprias metas. Já pensou você realizar um trabalho que você ganha mais de 300, 400, 500 reais por dia? Isso mesmo, os eletricistas profissionais que se esforçam e são atuantes no mercado de trabalho, conseguem ganhar muito bem. Agora depende de você ser empenhado, estudar, aprender, se manter atualizado e acima de tudo, dar um passo inicial para mudar de profissão. E eu quero te ajudar com isso, por isso eu criei o curso de eletricista e instalador, um curso focado naquilo que você vai utilizar na área. Eu sou Ricardo Serpa, eu sou técnico eletrotécnica, eletricista há mais de 26 anos, eu tenho uma vida inteira dedicada à elétrica. Eu sei o que funciona, o que não funciona, o que vai dar certo, o que não vai, o que traz sucesso, o que traz fracasso. Eu quero te ajudar com a minha caminhada, para que você possa mudar de vida hoje. Então clique no WhatsApp abaixo que a gente vai explicar como funciona o nosso curso de eletricista e instalador. Curso 100% online, com certificado, dezenas de videoaulas, apostila e suporte no grupo do WhatsApp dos alunos. Você fala lá no grupo do WhatsApp diretamente comigo. Eu tiro as dúvidas da aula, os alunos interagem, é um curso espetacular. Então chame no WhatsApp que a gente explica certinho como funciona o curso. Eu quero ajudar você a mudar de carreira, mudar de vida e se sentir realizado, feliz com a sua profissão. Bora lá!